Seu arrastada pelo mar A tua galera quis chegar Não penses que foi casual Foi para ouvir-nos à noite A canção de Lisboa Improvisa, aquece e embriaga sem mal É um primor ver-te chegar Com os teus ornamentos de rigor Mas leva as luzes no olhar Se fores ouvir à noite A canção de Lisboa Ilumina e cumprimenta ao ver passar Fado Não és só tradicional Não és só prenda que espera Pela noite de Natal Ergue-te meu marinheiro Minha ave sobre o tejo Sobrevoa o mundo inteiro Que eu canto teu amanhecer E com o vento à mercê de mim Muito pode acontecer Ouve-me à noite A que eu te quero oferecer Foi um primor ver-te partir Nessa hora Nessa hora estavas a sorrir Um dia tu has de voltar Pois já ouvi-te à noite Com que canção Lisboa Se despede Quando alguém daqui vai largar Ergue-te meu marinheiro Minha ave sobre o tejo Sobrevoa o mundo inteiro Que eu canto teu amanhecer E com o vento à mercê de mim Muito pode acontecer Ouve-me à noite A que eu te quero oferecer O vento à mercê de mim Eu te quero oferecer E com o vento à mercê de mim Eu te quero oferecer E com o vento à mercê de mim Eu te quero ver